Mais 160 milhões de reais foram liberados hoje para a instalação de novas cisternas no programa Água para Todos. Seis estados vão ser beneficiados. Os recursos são para instalar 30 mil cisternas de polietileno com a capacidade de armazenar 16 mil litros de água. O volume atende a demanda de uma família de cinco pessoas por um período de seis meses, geralmente o tempo que dura a estiagem. A expectativa é que cerca de 150 mil pessoas sejam beneficiadas em comunidades rurais nos estados de Minas Gerais, Sergipe, Piauí, Pernambuco, Bahia e Ceará. O programa Água para Todos tem o objetivo de universalizar o acesso à água no país e vai beneficiar 750 mil famílias até o fim deste ano.